Fala galera, tudo bem com vocês? Você quer saber qual a impedância você usar, como se disse, se for um alto-falante, dois alto-falantes, três alto-falantes, né? Que o pessoal me pergunta muito qual o alto-falante. Qual a impedância certa para cada alto-falante e qual modo você deve usar? Esse vídeo vai ser completo, vamos mostrar aqui para vocês, né? Você que está na dúvida em fazer uma paredinha, né? Um paredão. Muita gente aí que faz sistemas aí, mas tem a questão da impedância, né? Tem que bater, meu amigo. Senão, você vai mandar só a metade, né? Por que adianta ter um módulo aí de 3.000 ms, né? De 8.000 e mandar só a metade? Então, nesse vídeo vai ser para você. Mas antes de começar o vídeo, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você gosta de dica dos automotivos, está no canal certo. Vai escrevendo aí, viu? Vai escrevendo, deixa seu comentário se ajudou você ou não. A intenção da gente é sempre ajudar. Então, chega em enrolação. Você que está agoniado é para saber o conteúdo, né? Bora lá. Então, gente, estamos aqui com um alto-falante, né? Se você for usar uma caixa trio, caixa bob, temos um alto-falante. Tem para dois alto-falantes. Vamos explicar tudo para vocês detalhadamente nesse vídeo. E quatro alto-falantes, né? Se você usar, qual modo vai ser legal sobre a impedância, né? Vamos lá para o primeiro alto-falante, se você for usar uma caixa bob. Então, gente, para um alto-falante, geralmente, os alto-falantes aí são de quatro homos, né? O pessoal tem mizanga no V4 homos, né? Meu amigo, o importante é o conteúdo. Lá que você vê esse nome homos, homos. Eu sou professor de nada, meu amigo. Eu fico agoniado que eu falo homos, né? Homem. Eu vou falar agora homem. Quatro homos. Homo multiação. O importante é o conteúdo. Os caras ficam enchendo o saco. Ai, diabo. Então, gente, o que é que acontece? Geralmente, os alto-falantes são de quatro homos, né? E para você usar um exemplo, esse módulo, esse alto-falante aqui é 1900 RMS. Um vulcano aqui. Dizem que não aguenta nem isso tudo, né? Se você aplicar 1400 RMS, ele toca legal. Mas, vamos fazer de conta que esse alto-falante aqui é 1900 RMS. Então, gente, a impedância dele é quatro homos. Para casar certo com o alto-falante, o seu módulo tem que ser de quatro homos. Aconselho você usar um módulo de 3000, entendeu, gente? Um módulo de 3000 pode ser da Tarantos, da Stessel, né? Fica bem legal. No caso, vai mandar, com exemplo, um da Tarantos mesmo, um da Stessel, né? O MD3000. O MD3000 vai mandar aí 3500 RMS. Está direto com a fonte ligada, né? 14.4. Então, manda um pouquinho mais. Se você usar 12.6, né? Que é a tolerância ali, vai ficar 3000 RMS. Então, fica bem legal, né? Você usar esse módulo aqui. Resumindo, para o alto-falante, a impedância vai ser 4x4, né? 4x4 do módulo. Aí, você me diz, olha, eu tenho um módulo, gente, de dois homos, né? Eu tenho um módulo de dois homos. Então, só vai mandar 60%, mais ou menos ali, um pouco mais da potência. Se ele for 3000 RMS, ele vai mandar 1600, mais ou menos. Essa conta aí, vai mandar mais ou menos 60% se o seu módulo for de dois homos. E se o seu grave for de dois homos, então você tem que ter um módulo de dois homos, né? Mas, geralmente, o pessoal está fazendo agora, dependendo, né? Só se você encomendar. Geralmente, tem muitas pessoas que encomendam. Não, eu quero alto-falante de dois homos, né? Porque, geralmente, quando a pessoa rebota vários alto-falantes, aí tem essa questão aí. Mas, é só falar para a fábrica, né? Ou procurar mesmo, né? Mas, existe. Existe. Tem fábricas aí que fabricam alto-falantes com dois homos, né? Telefone de oito homos. Dizem que é bom é de alto-falante de oito homos, né? Telefone aí da Triton, do Oresold, né? Que é oito homos. Se você for usar um alto-falante, um exemplo, de oito homos. Então, é bom dois alto-falantes de oito homos. Que a impedância cai para quatro. Dá certinho num módulo desse aqui. Um exemplo. Se eu tiver um módulo aí, é... Coisa dizer, um grave de 800ms a oito homos. Então, pode usar até um módulo de três mil que dá certinho, viu, papai? Viu? Fica a dica aí. Se você for usar um alto-falante aí, quatro a quatro, dá certinho, viu? Espero ter explicado bem sobre um alto-falante. Aí, você me diz. Ai, não. Eu vou usar agora, gente. É dois alto-falantes, né? Geralmente, é quatro homos, né? O bom, gente, é você botar um módulo aí de cinco mil, né? Claro, se tu for usar um módulo de um exemplo. Um 3K, né? Que é mil e quinhentos. Mil e quinhentos. É, o módulo fica bom de cinco mil, né? Você vai usar, gente, um módulo aqui de dois homos. Dois homos, viu, gente? Porque a impedância cai certo. Geralmente, quando você bota dois alto-falantes, e é em paralelo, viu, gente? Deixando bem claro. É em paralelo, né? Você vai fazer a ligação positivo com positivo com dois alto-falantes, negativo com negativo, né? Vai ser desse jeito assim, né? Positivo com positivo, né? Que é o mesmo fio e o negativo com o negativo, né? Que vai sair mais ou menos esse aqui. Esse desenho tá horrível aqui. Vai ser positivo com positivo. Mais ou menos desse jeito aqui, que é a ligação em paralelo. Se você não souber o que é paralelo, é só dar uma pesquisada. O que é paralelo e insere, né? Então, gente, vai ser o seguinte. Se você tiver dois alto-falantes, a impedância cai para dois homos. Então, procura um módulo aí, um exemplo. Se você for usar dois vulcanos, você pode usar um módulo aí de 5.000 RMS, né? Vai ficar bem legal aí. Só resumindo uma coisa bem interessante. Se você não tiver alimentação, isso aqui não vai mandar 5.000 RMS não, viu, gente? Um módulo de 5.000. Ele módulo de 5.000, você pega 5.000, 5.000, divide e divide por 20. Que você tem que ter 250 amperes de bateria, viu, gente? Ou se você tiver fonte. Então, se você... Não, eu só tenho uma fonte de 150. Tu pensa que vai mandar esses 5.000? Não manda 5.000, viu, gente? É um vídeo bem completo aqui, resumindo tudo para vocês. Você que tá chegando no solto-motivo. Esse vídeo é para você, viu? Só lembrando isso, né? Se tiver dois alto-falantes de 4 ohmos, a impedância cai para dois ohmos. Você tem que fazer a ligação em paralelo, né? Que é positivo com positivo, né? Dos dois alto-falantes. Negativo com negativo. Do jeito que eu mostrei para vocês. Viu, gente? Deixando bem claro. Já se você for usar três alto-falantes, né? O pessoal usa muito paredinhas aqui. O Nordeste com três alto-falantes. O que é que vai acontecer? Você ligando três alto-falantes em paralelo, quer dizer, né? Positivo com positivo. Negativo com negativo. A impedância vai ficar mais ou menos 1.3, né? E o interessante, gente. Tem muita gente que defende. Você pode botar um modo de dois ohmos. A impedância não bate certo, não. Você tem que botar, pelo menos com a questão da impedância bater certo, um módulo com um ohmos, né? Um ohmos. Viu, gente? Porque a impedância é 4, 4 e 4, né? Então, esse módulo tem que ser de um ohmos. Tem muita gente que defende. Ah, eu posso usar com dois ohmos e não dá certo. Não sei, cara. Eu não sei se isso acontece. Mas a questão da impedância mesmo bater certo, você tem que fazer isso aqui. Botar um modo de um ohmos para dar certo, né? Dar mais certo na questão de três alto-falantes, viu, gente? Deixando bem claro aqui, viu? Muita gente que diz, né? Não, eu botei um de dois ohmos, né? Um de 8.000 rms dá certo, né? Mas, por a questão da impedância, vai dar certo colar, né? Mais certo ainda. É um módulo de um ohmos, né? Por conta que a impedância, a impedância do, o exemplo, junta nos três aqui, a impedância fica 1.3, né? Dizem que, se você fazer o ao contrário, né? A impedância do módulo ser maior do que a impedância dos alto-falantes, ele vai, tipo, sobrecarregar, né? Dar, querer entregar mais do que tem. Então, às vezes, queima a saída, né? Tem muita gente que defende isso, viu, gente? Mas o certo mesmo é você fazer aqui com o modo de, um exemplo, três graves desse aqui, com o modo de 8.000 rms a um ohmos, caso acertinho, viu? E com a tal do falante, Raylan? Com a tal do falante, como é que fica? Agora, gente, quando você usa quatro alto-falantes, agora isso aqui bate certo. A impedância tem que ser de um ohmos. Pessoal, eu fiz zangão onde eu falo ohmos, né? Ai, ai. A impedância está aparecendo um sete aqui, né? A impedância de ir para quatro alto-falantes tem que ser de um ohmos, né? Você usando oito mil, que dá certo, né? Aí tem muita gente que diz, ah, é pouco. Oito mil, né? O pessoal está usando é quinze mil. Se você quiser usar um módulo maior, né? Agora eles estão fazendo aí, pelo menos, da Stetson. Eu fiquei sabendo que estão fazendo de doze mil a um ohmos, né? A dois ohmos. Então, melhor ainda, né? Para você que quer rachar mesmo com pressão, né? Só lembrando aqui que eu mostrei aqui o Vulcano, mas você pode ser qualquer outro falante. O bom é sempre sobar, pelo menos para o grave, né? Por exemplo, é 1900 RMS, 1900 RMS, vezes quatro. Vai dar sete mil e seiscentos, né? Sete mil e seiscentos. Fica quase pau a pau. O bom era tu usar um módulo maior, né, gente? A verdade é essa, né? Porque conta que quando pedir o grave mesmo estendido, pum, você tem uma potência sobrando a mais, né? Então, qual está eu falando isso aqui? Aconselho é um doze mil ou quinze mil, né? Aí, de um ohmos casa certinho, papai. Viu, gente? Esse é um vídeo aqui, mostrando para vocês aqui a questão da potência dos módulos, né? Sobre a impedância, que tem que bater a impedância, né? Tem muita gente, ah, eu vou comprar um módulo e não entende sobre impedância. Às vezes se lasca, né? Nesse momento, eu estou conversando com um amigo meu aqui. Ele comprou um módulo dividido. É 900 RMS, é quatro canais para botar um grave, só que não deu certo. Aí, diz que sai muito fraco. Então, eu mostrei para ele, na prática, que tem que sempre respeitar a impedância do módulo, né? Para o alto falante. Então, gente, espero ter ajudado vocês. Se você não entender alguma coisa, é só voltar ao vídeo, né? Que eu expliquei bem coisadinho para vocês, né? E só resumindo, essa potência do módulo, como eu mostrei para vocês ali na metade do vídeo, não adianta você ter um módulo bem grande para não ter alimentação. Está entendendo, gente? Você tem que ter alimentação para mandar essa potência toda, né? Por isso que o pessoal está usando muito high volts agora, né? É 220, né? É potência do módulo. Até o fio fica mais... É uma matemática da bexiga, né? Eu sei que é muito melhor, né? Tem a questão do choque, né? É mais complicado um pouco. Mas a questão de potência, às vezes, sai bem melhor você usar muitos alto falantes aí, high volts, sistema high volts. Eu pesquisarei sobre high volts. Eu não entendo muito e não vou mentir para vocês. Estamos aqui falando da questão de 12 volts, né? Para o sistema normalzinho mesmo de carro, viu? Que Deus abençoe a todos. Espero ter ajudado. Se ajudou você esse vídeo, deixe seu comentário. E até o próximo vídeo, hein? E até o próximo vídeo, hein?